Música Começaram apresentando os convidados da noite Olha, já está conosco aqui na bancada Momo, o hipnólogo Vamos falar sobre o jogo da Baleia Azul Mas vamos ver o que Momo, o hipnólogo, fala sobre isso Qual é a sua opinião sobre isso, Momo? Você como hipnólogo Então, a ciência diagnostica como borderline Borderline é uma psicopatologia em que o indivíduo ama e odeia o objeto amado No caso aqui, os pais Por uma questão de comunidade, os pais, na atualidade Delega aos meios eletrônicos alguma facilitação para que as crianças se entretenham E dessa maneira as crianças ficam ocupadas e os pais têm mais tempo de lazer Acontece que como eu trabalho com regressão e psicologia e as crianças, os adolescentes, revelam Meu pai não me dá atenção, minha mãe é muito ausente, ambos trabalham Falo muito isso? Falo, sim, constantemente Eu fico o dia inteiro sozinho Fico o dia inteiro sozinho Então, eles ficam à mercê do que está acontecendo na sociedade Aí aparece um desenho inocente lá na internet Baleia azul, o indivíduo entra graciosamente e fica escravo de um jogo Que vai incorporar as suas dificuldades emocionais a esse jogo Quando o indivíduo já está mais ou menos acomodado à questão da dor Ele passa a ficar insensível à dor E começa a marcar os pulsos, os braços, às vezes as pernas Então, atendo muito adolescente que tem os braços cortados, as pernas cortadas Em função dessa saciedade em relação à dor Um detalhe importante, que o índice mais alarmante só acontece entre casais separados Então, filhos que os pais se separam e que aparentemente está tudo bem No âmago de seus seres são revoltados, não aceito Porque para a criança o pai e a mãe é a propriedade deles Quando os pais se separam e julgam que vão começar uma nova vida A vida do adolescente ou da criança fica em aberto E aí eles passam a sofrer É interessante quem vai se separar Olhar também o lado dos filhos Exatamente Tem que pensar um pouquinho na família Porque o pai e a mãe podem estar largando Não querem saber de ti, te odeio Mas o filho e a filha ainda tem aquele conceito de família E quer a família, quer o aconselho, o carinho do lar Vivo, a omissão dos pais em relação à guarda dos filhos Muitas vezes permite que a menina ou o menino seja estuprado, abusado Em torno de oito anos Que é quando nasce a idade e a fase fálica E que a criança desperta para a sexualidade Após isso, a educação e o ensino vai absorver a sexualidade E a criança se distrai com os estudos Mas nesse momento é que a maior parte das crianças são abusadas Então quase que diariamente Eu tenho mulheres e homens que foram abusados Isso gera grandes traumas, grandes deficiências E grandes perdas do lado emocional Tá bom Eu quero deixar ainda nessa noite o antídoto para tudo isso Isso Em primeiro lugar, os pais têm que aprender a ser amigos e companheiros dos seus filhos Isso aí Vigilantes Aprender a dizer não sem culpa Porque o que está havendo é uma permissividade Os pais deixam os filhos fazerem o que querem Porque é cômodo E quando vão tentar resgatar é tarde Então, cortar o mal pela raiz Desde pequenininha que se entorta o pepino, né? Claro Então, tem que começar desde pequenininho Meu filho, pai, a mãe é teu amigo E dessa maneira Conquista, seduz e eleva a criança no caminho do bem Perfeito É Cuidado Cuidado Veja seu filho, sua filha Quando está no computador Cuidados emocionais Porque quando descobre que está no jogo Pode ser no vigésimo dia, trigésimo dia Aí já é verdade Como o pai que descobriu aí E a criança, a adolescência já estava toda cortada Bem, a gente tenta aqui colaborar Para que você se entere dos problemas Que assombram a nossa sociedade Essa é a função do programa Está na hora de terminar O programa Big Room Show Que volta amanhã, às 11 e meia da noite Tchau 3 nights ago I was at a disco